É demência, né, cara? É um caminho rumo à demência. Você percebe que essas imagens, essas cenas, esses trailers que ficam passando na tela do imaginal, na tela quente do imaginal, elas não param, né, cara? E elas não permitem a gente se relacionar ali com aquilo que tá rolando no momento. Eu nem tô falando de vida real, cara. Então esqueça a vida real. Mas é uma vida que é inundada, né, cara? Encharcada a todo momento pelo imaginal, né? Então você tá ali tomando um café da manhã com alguém, né? Você não tem uma relação direta, cara. Porque o imaginal não permite. Se você tivesse talvez só o mal-estar, mas você tem também o imaginal, né, cara? Então você tem o mal-estar e o imaginal. Então você reage a isso. Você não tá relacionando, cara, diretamente com a coisa. Mas você tem isso. Então você acorda, a coisa já tá bombando na cabeça. É isso, cara. Você não tem uma relação direta com nada, com ninguém. Agora tem o outro lado da moeda. Antes, éramos as imagens. Agora estamos observando, né, as imagens. Não tem que fazer nada. Vendo que não tem o que fazer, né, cara? Não é um ato cirúrgico, né? Vai lá e arranca uma parte. Pronto, arranca um dente e acabou. Nada, cara. Ali nós entramos num terreno que não tem terreno nenhum, né? Você não sabe nem cadê o terreno pra você fazer algo, né? Você não tem o que fazer. A não ser a observar. O que leva muitas vezes a questionar se essa estrutura realmente tem fim, tem uma parada que nos permita ter uma relação direta com alguém, cara. Com alguma coisa. Sem interferência. Sem a coisa ficar jorrando ali. Não tem, cara. No momento, até agora, não tem. Então não adianta conjecturar. Tem que ficar com o que é, né, cara? Com o que tem. O que tem é uma estrutura débil, que criou essa estrutura social, modo de viver também, débil. Que leva à deterioração do cérebro numa rotina imitativa, né? Ritualística, né? Compulsiva. Onde o cara que tem um pouquinho de sucesso, ele se agarra nisso e mergulha na própria demência, camuflada de sucesso. Ele vai em frente, né, cara? Fazendo tudo o que apetece, né? Mas isso aí é do próprio imaginal, né? Então não adianta, cara. É ficar observando aí. Se não acabar essas imagens aí, penso eu aqui, né? Se não tiver fim das imagens, das cenas aí, cara, a gente não tem condição de relacionar. Acredito até que estamos num outro ponto, que já é ver, observar tudo isso daí, né, cara? Ver a cena, né? Sem assustar. Que é aquela cena do Zohart lá, né? Que o cara ainda se assusta. O outro tá rindo. A gente já tá num padrão já de indiferença aqui. Mas isso aí vai encharcando a gente, né? E as reações vêm, não do exterior. O cara que tá no exterior, às vezes, alfineta alguma coisa e ali você reage, mas reage às próprias... Ao mal-estar, né, cara? Ao mal-estar. A reação é ao mal-estar. A reação é ao mal-estar. Nunca é ao certo ao que ocorre, né? Depois do que ocorre ali, é só consequência, né? Mas me parece também, cara, que essas reações, conforme elas vão ocorrendo, elas são um prato cheio pra observação também, né, cara? Você precisa delas. Se a não-reação for forçada, você também tá dando um curso-circuito no próprio sistema, né? Se a reação não for forçada, né? Isso está muito claro pra nós. Nós reagimos ao mal-estar interno. As circunstâncias externas, elas vêm, só agitam essa inquietude original. Então, aí nós estamos reagindo como se fosse a circunstância externa, mas não é. É o próprio mal-estar. Porque se você estiver se sentindo bem, o outro pode estar fazendo o que for. Você não tá nem aí, não, cara. Você vira as costas e sai andando. Se há uma base diferente de ser, você consegue olhar pra toda a insanidade que tá no meio e dizer, pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. No nosso caso, não tem isso, cara. Tá sempre reagindo ou fazendo um esforço fora do comum pra não reagir externamente. Mas uma vez que chacoalhou a estrutura, você fica ali pulando por dentro, né, cara? Querendo pegar o indivíduo, querendo pegar as circunstâncias, punir, castigar, moralizar. Essa estrutura é isso. É uma estrutura maledicente, rancorosa, vingativa, traiçoeira. Ela é isso. Tá aqui. Tá ali dentro. E fazendo uma força pra não vir. Por causa dos condicionamentos sociais, né, cara? O moralismo. Mas o bicho tá pulando por dentro, cara. Em todos, velho. Tá todo mundo fazendo um esforço fora do comum. Se agitar, se arriscar o ego do cidadão, se arriscar a estrutura, aí some a imagem autocriada e aparece o que é mesmo a estrutura do indivíduo. É uma estrutura que, inclusive, se apega num monte de sistema de crenças e leis pra tentar deter aquilo que ela realmente é, que ela sabe que ela é. Mas que faz um esforço fora do comum pra apresentar algo diferente, que bata com aquilo que a sociedade estabeleceu como o comportamento correto do viver. Mas é só isso. Chacoalhe um pouquinho que você vai ver. Não tem como ter uma relação real porque você tá entrando em contato não com o real, mas com os condicionamentos que você formulou do que deva ser o real. Com seus achismos, com suas preferências condicionadas pelo tempo, pela sua fragmentação de percepção da realidade. Nós nunca estamos vendo o que é como realmente é. Tá sempre os nossos achismos, nossas manias, nossos traumas, nossos medos, nossos cálculos sempre ali, embotando a percepção da realidade e impedindo uma relação real. Isso aí só força um ajustamento também ao que você tem condicionado como sendo o modo de viver correto. E cada um tem um condicionamento do que acha que é o viver correto. E aí ficam essas disputas aí da estrutura que quer provar pro outro que o seu modo de viver é o correto e que o modo de viver do outro não é o correto. É isso que a gente vê em todas as chamadas relações que não tem nada de relação real. Tá mais do que claro. Se não ocorreu uma mutação em nosso modo de ver, de receber e interagir, nós permanecemos na mesma. Só que agora de modo equilibrado, consciente, sem reagir a qualquer sugestão, seja do próprio imaginal aduentado ou do imaginal de qualquer outro indivíduo, que também se encontra no funcionamento da mesma estrutura condicionada. Cada um com sua forma de condicionamento. Trata-se de uma estrutura que é cheia de traumas, manias, debilidades, rancores, facilmente suscetível a aduentar a estrutura de terceiros, incapaz de compaixão e genuína conexão. Nós estamos presos nisso. Apesar de saber, nós estamos presos nisso. É uma estrutura que não sabe o que está fazendo aqui nesse mundo. Que não sabe como viver nele de modo pacífico e prazeroso. Pacífico consigo mesmo, não estou nem falando com o outro. Porque a falta de passividade com o outro é só um derrame da falta de passividade interna. Então, enquanto permanecer nossa atual estrutura psíquica, nós não temos como saber o que é o viver. O que é uma vida em liberdade, em felicidade, amor e significativas linhas de ação. Não tem como. É game over mesmo. Esse é um momento muito estranho em que a gente chega no processo mais avançado do descondicionamento. Onde você só tem o poder de perceber o que se passa na própria aduentada estrutura e no modo estruturado das ações dos demais que nos cercam. Igualmente condicionados, igualmente doentes. Bem como nessa sociedade, que o que a gente está vendo aí está mostrando que está para lá de podre na cara. Nós chegamos de modo muito lúcido e equilibrado no estado de total impotência. E o que nós temos hoje são essas rotineiras circunstâncias que não nos fazem sentir nada de diferente. A não ser a mesma inquietude que sempre permeou o nosso viver. Eu desconfio aqui que o problema de nossa inquietude não está nem nas circunstâncias que nos rodeiam. Visto que essa inquietude sempre esteve presente em todas as circunstâncias que vivemos até aqui. Quem for sério vai perceber essa base de inquietude. Então trata-se de uma base psíquica aduentada, condicionada, traumática, a qual permanece mesmo depois de todo o descondicionante esclarecimento que nós adquirimos. É, é isso mesmo, Walt. Essa estrutura que somos, que funcionamos é isso. Nós somos de fato isso. Você sempre faz essa pergunta, né? Mas conforme a água ou o molho esquenta ou recebe algum tempero do imaginal sensorial, a coisa desanda ainda mais, né, cara? A coisa ainda piora, né? Mais ainda rancorosa, mais ainda vingativa, mais ainda... Tudo isso aí, cara. Nós somos isso, cara. Quem quiser ver, verá. Nós somos isso aí, cara. Nós somos isso aí, cara. Não adianta. 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 O que é isso?